É sexta-feira, é sexta-ligado, que bom poder voltar a conversar com você, querido jovem, que está aí firme e forte com a sua base reunida para passar nesses momentos agradáveis do encontro da Base Life. Agora, a hora do sexta-ligado. E sexta-ligado, você já sabe, é o momento mais gostoso da sexta-feira quando a gente para para estudar a Bíblia com a nossa turma. Dá uma chegada aí todo mundo e vamos apertar o play nesse momento, no episódio de hoje, da temporada de hoje, que está continuando esse negócio bonito aqui dessa lição que nós já conversamos. A propósito, você que já recebeu a lição aí, ou que está com a lição em PDF, dá uma olhada no que tem aí na página 22. Veja só que coisa legal. A cada mês, você vai ter aqui o desafio do jovem, o desafio da base para o mês corrente. O desse mês é hora de você fazer uma tenda legal de oração, colocar em algum lugar, na rua, na praça, na frente da igreja e orar com todo mundo que estiver passando ali, no público, ao ar livre, com toda essa turma que estiver passando por ali, dando a eles uma bênção celestial, falando de Deus para eles. Se liga, todo mês, na lição, já vai aparecer o desafio do mês, que é coisa bacana, né? Para resolver um problema, não precisam de duas informações. Se liga então, que é sexta-feira que vem, ou melhor, sábado que vem, primeiro sábado do mês, o dia do desafio missionário, o desafio da Base Life, que você vai reunir a sua turma para fazer ou para realizar esse desafio. Tenda de oração, acompanha aí, que está tudo explicado. Agora, o episódio de hoje, que a gente vai dar o play agora, se chama Não Foge da Raia. Não tem essa coisa de fugir da raia quando estamos passando por dificuldades. Tem gente que acha que resolver problema, ou se resolve o problema, fugindo dele. Na verdade, se resolve o problema encarando ele. O cara que não sabe matemática, acha que vai resolver o problema deixando de estudar? Não, tem que estudar mais matemática. O namoro não está muito bom? E aí você acha que a solução para o namoro é terminá-lo? Não, talvez a solução para o namoro seja um bom papo, uma boa conversa, esclarecer algumas coisas. Jesus, no episódio de hoje, você vai dar uma pausa daqui a pouco aí, ou melhor, vai dar um play daqui a pouco com a galera aí, para estudar esse assunto. Jesus estava sofrendo uma oposição tremenda. Ele, Cristo Jesus, que veio para salvar a todos nós, não foi recebido pelos seus como deveria. E agora? O que fazer? Você já foi rejeitado por alguns? Você já sofreu esse tipo de coisa por alguém? Que tipo de prova você já passou? É, agora é a hora. Vamos parar tudo, ok? Pausa, para tudo, todo mundo. Junta bem de perto e discute esse assunto, dessa lição maravilhosa, que é o quinto episódio da primeira temporada da nossa série. Deus te abençoe. Cola com a gente. É sem estar ligado. Transcrição e Legendas Pedro Negri